O RACE O RACE O RACE Já tá um sprayzinho por aqui A C-58 está super forte nessa temporada Passa o helicóptero por cima também Mas não é relevante pra essa briga O helicóptero simplesmente sai por ali Ataque de diversão já é colocado Caem as bombas Nossa, caíram na casa do lado, hein? Caíram na casa do lado e o Moreto na sua tela Dá pra ver que o Moreto tem bastante noção de jogo Já dá o ataque de diversão ali Consegue um espalhamento dos oponentes Tem duas armas Que são poderosas Porém a 12 é só a curta distância Passa a Z-58 daqui Ele parece ser um Zé Controlão, né? Pelo jeito que ele mexe ali o seu stick E escuta barulhinhos Os barulhos já estão colocados O passo por ali Vai pra cima O Moreto tá sozinho Vai pra cima de dois Ele não tem medo Sobe na janelinha O belo parkour Marca por aqui Não achou ninguém Tem a terceira lupa Tem o bolsetão de... Deixou pra trás, Moreto Ui! Tem gordão verde Subiu esse cara do gordão verde Vem de FAAC Dá aquele sprayzinho Não acerta Agora sim Colocado do lado da caixa Consegue derrubar o Biel Balatensa Biel Balatensa é derrubado Tem mais aqui a recarga da sua FAAC O companheiro ainda está vivo Vai finalizar o Biel Balatensa Errou a facada Teve a chance É o Capitão Pote O Capitão Pote te deu um tiro no Popote Te levou para depois da morte O Moreto vai pro purgatório Vai pagar os seus pecados O Capitão Pote Biel Balatensa Na tela de você Seria esse esquadrão O vencedor desta queda Biel Balatensa na sua tela O Capitão Pote Jogadores fabulosos A rotação por aqui Procuram dinheiro Já tem o suficiente pro loadout A marcada é a loja A loja é marcada A marcada é a loja é ótimo, né? A loja é marcada Vamos conferir os loadouts Grande órgã É, aqui nós temos uma Galo 12 Se você tiver aí na sua cartela de bingo Dozeiro fedido Pode marcar Nós temos uma Galo 12 Uma XM4 A XM4 é um rifle interessante Tem um recuo muito parecido Com o da Han 7 Porém agora Com os novos canos Da atualização Season 4 Da integração do Cold War Tudo ficou mais tranquilo, né? Os canos não são Não permitem com que o recuo Seja muito selvagem Dá pra controlar Não é aquele recuo que puxa muito Então a XM4 É um dos rifles mais leves Do Cold War Dá pra ficar de boa Tanto em velocidade de movimento Quanto em velocidade de puxada de mira Os slide cancel sendo feitos aqui Faz o slide cancel errado Inclusive O Capitão Pot E pula Depois de dar o slide Então se você tiver aí na sua cartela de bingo Também slide cancel errado Tá show de bola Aqui no nosso bingo O grão Nós temos arma da Relokit É, arma da Relokit Não é que não tem a camuflagem muito Cheguei, né? A carnavalesca Aquela camuflagem rosinha Com, né? Nome exótico Capitão Pot Biel Balatense Eu acho que são nomes exóticos Pregue com arma do chão Já rolou também Comprou By Station Vesgou Tá sem fone Então vou marcando aqui Por que eu tô chamando atenção pra cá O grão? Porque o pessoal costuma postar lá no YouTube Falando assim O grão, você não está marcando o seu bingo Você precisa prestar mais atenção Então eu tô ajudando O grande órgão está ajudando aqui A marcar o bingo Pra que a galera fique um pouco mais tranquila Em termos do bingo de aleatórios Passa o carro por ali Era caçada A caçada já vai dando linha na pipa Já vai picando a mula Essa caçada A localização da caçada aqui Não tá atualizando, ó Não tá atualizando Fica no meio do mapa É uma bagunça esse jogo É uma bagunça esse jogo Tá caçando gnomos, ó Tá falando ali O Gordone já mandou mensagem pra gente Tá caçando gnomos A mira tá baixa Tá procurando dinheiro no chão Vem o caminhão pra cima deles Ó Pode ser o ghost, hein Pode ser o ghost do bingo de aleatórios Eles gostam de participar Vem pra cima Do Capitão Pote Do Biel Balatensa Vamos acompanhar agora A câmera do Biel Balatensa Que está um pouco mais atrás Também está catando dinheiro no chão Procurando gnomos no matinho Não acha ninguém O Capitão Popote já vai na frente É, tá com, tá com, olha só Medo, tá com medo É um cagão Está com medo Já recua Não quis ir em direção ao perigo Só vão pegar o ghost na caixa, né? Afinal de contas Os cagões Eles gostam muito de ghost Eles precisam desse perk Dessa vantagem Pra se manterem vivos Capitão Popote É quem lidera o squad Vem fazendo a linha de frente Ih, caiu em cima do telhado, hein Capitão Popote Aí pode ser difícil de pegar Pode ser difícil de pegar Conseguiu o Capitão Popote Puxa por aqui É a camuflagem em Damascus, hein Tem em Damascus Tem em Damascus Já marquei pra galera não vir O fiscal de bingo, né? Pro fiscal de bingo falar assim Ô, bro Você não marcou o seu bingo Estou marcando bonitinho O chat vai me ajudar aqui na live A manter o bingo atualizado Pra que a gente não tome hate No YouTube Vagabundinho correndo ali na frente O vagabundinho ali, Capitão Popote O vagabundinho ali, ó Se você tem no seu bingo Que não viu o inimigo óbvio Não viu o inimigo óbvio Pode marcar O Biel Malatensa vai na frente A gente vai na câmera dele É o Zé Caminhãozinho Siga bem caminhoneiro, hein Tem o Siga bem caminhoneiro por aqui Já marquei Entra pela janela Tenta surpreender Sai o jipinho por aqui Siga bem caminhoneiro mais uma vez Pedro e Bino Pingando dentro da casa Tem C4 na escada Entra o Biel Malatensa Tenta localizar o Omelian Procura por aqui Concurcionado vai pra cima Olha o C4 aqui Aí esses beleza É a jogada genial Do espectador de aleatórios Aí sim, hein Esse sim Sabe o que faz Biel Malatensa Tá tenso até na C4 Toma bala por aqui Tá na outra casinha E aí já tem alça de mira Já pode dar umas balitas aqui Tenta subir no caminhão Não vai funcionar O Biel Malatensa Completamente Atrapalhado na tomada de decisão Sobe no telhadinho Terreno elevado A vantagem por aqui E o Tarnosc É levado Para o Gulag O Capitão Pote Foi quem viabilizou isso aí Já acabou Biel Malatensa Acabou Biel Malatensa Ô órgão O que que tá acontecendo aí? O Biel Malatensa Claramente confuso Não existe comunicação Entre ele E o seu companheiro O Capitão Pote Capitão Pote Claramente Finalizou Sai gato Capitão Pote Claramente finalizou O Omelian Que estava na outra casinha Não houve cal Não houve comunicação Precisam se comunicar melhor Gostaria muito inclusive De escutar a comunicação do squad Tem bala por aqui Tem bala vindo lá das antenas O Biel Malatensa Vai a pé Apesar disso Apesar de ser alvejado Não tá com o Game Sense Apitando naquela direção Se tivesse pegado O alerta vermelho Ao invés Do Ghost Já estaria por ali Ó O amarelinho O amarelinho apitando Mas não tem muita noção de jogo Apenas se esconde Aqui no negativo Red Glitch Mira Tenta visualizar O posicionamento Dos vagabundinhos Não foi possível Correm em direção ao gás Não é Diogo Isso é Isso é usual O que que tá acontecendo Aqui com esse squad É o squad Em vez de se Movimentar em direção A safe Eles vão beirando o gás Mas é uma safe Muito cedo Né Pra fazer isso É muito cedo É uma safe Das primeiras aí É confuso Esse tipo de posicionamento Ao mesmo tempo Eles ficam aqui Abertos Eles ficam expostos Não tem muita informação Em relação ao bunker Não viram o que que tem ali Provavelmente se dirigem Pra loja Pra quê? Pegar um Vant Dropa o dinheiro Biel bala tensa Por aqui Provavelmente vão puxar um Vant Pra tentar Distinguir Onde é que é legal De dar a investida Onde que não é legal De dar a investida E você que está assistindo Jovens Tem experiência Em dar a investida Confiram conosco Por aqui O esquadrão Não tem absolutamente Ninguém Ninguém Então Aquele tempo Da rotação Um tempo De ficar Na beirada do gás Pra tentar Achar uma briga Que vale a pena Não acham ninguém Estão completamente Isolados E continuam A transição No aberto Sem muitos problemas Alô Luigi 66 Vou marcar Apareceu o Luigi Que apareceu aqui no chat Apareceu aqui no chat Luigi 66 Se você tem apareceu o Luigi Na sua cartela Pode marcar Mesmo que o Luigi Não tenha aparecido no jogo Ah Ogro Mas aí não vale Você está roubando Você vê o chat A gente não vê Ah mas o bingo é meu Posso roubar do jeito que eu quiser É isso aí Dentro Do estádio Procura Alvos Por aqui O Biel Bala tensa Que até o momento Só deu uma bala No C4 Não acertou Absolutamente ninguém Zero kills O Biel Bala tensa Está tenso de acertar Hein Biel É por isso Nick do Meliante É por isso O Nick do Vagabundinho Biel Bala tensa Um Zé controlão Na sua tela Completamente confuso Vem checar aqui As instalações Da ventilação Do ar condicionado Diz que está tudo em ordem Esse movimento Em relação A direção A C4 Velho É bizarro É um pouco bizarro Grande órgão Em relação A C4 Estão perguntando Se usou a C4 Não usou a C4 Atirou na C4 Você Você marcar o Bingo Ou está roubando Mas tudo bem Porque o Bingo É feito para ser roubado O Biel Bala tensa Nesse sentido Vamos procurar aqui Ver se o Capitão Pote Por exemplo Está usando Rose E se estiver usando Rose Será uma outra marcação Aqui no Bingo O Capitão Pote Também pode estar usando Armas da Relokit Armas da Relokit Roubou o veículo Está sem fone Escondeu na moita Carturou na Pokébola Não é o caso Capitão Pote Na sua tela Não tem as camuflagens Dá para ver claramente O que é um esquadrão É um duo Exótico É um duo De animais de tetas É um duo De mulas A dificuldade De movimentação Desse duo É nítida Eles são inseguros Eles tentam não se espotar Olha a mira aqui Não dão bala no helicóptero Eles têm Ao entrar Numa localidade Como o estádio Complicações Em relação a se situarem Em relação a se situarem Os oponentes Tem bastante receio Na movimentação O helicóptero pousa Está no telhado do estádio Agora pode ter trocação É um só Olha o Ghost Vindo aí O Ghost veio Pousou exatamente Em cima dos dois meliantes Está ali no teto Lugar inalcançável Se você não tiver Esse veículo Biel bala tensa Bastante receoso O Capitão Pote Também receoso Por aqui O vagabundinho Marca os dois Procura um pixel Para colocar a cabecinha Para ser capaz De trocar Com um deles Aqui Está aguardando O momento certo Olha o vagabundinho Vagabundinho por ali Olha a fumaça Tem fumaça ali O que é? Fumaça do helicóptero Provavelmente O vagabundinho Está dando bala No outro lugar No edifício Agora é sua hora Capitão Pote Sobe aí Você vai ter visão Sobe que você vai ter visão Vem Capitão Pote Toma bala por ali É lá do prédio É um Zé Prédio Marcando a nossa dupla De heróis Por aqui Biel bala tensa E Capitão Pote Na sua tela Senhoras e senhores Vocês acreditam? Eu acredito Seria Biel bala tensa E o glorioso Capitão Pote O duo vencedor Dessa queda Está namorando Com essa escada Está namorando Com essa escada Vai Capitão Pote Eu acredito em você Vai Capitão Pote Eu acredito em você Já toma bala de cima do prédio De novo Capitão Pote Sempre distraído Em relação Aquele prédio Naquela direção Não acredito que vem ninguém Vamos agora Para a tela Do Biel bala tensa O helicóptero Vai ser pegado por aqui O vagabundinho Que está no topo do estádio Ainda se esconde Ué Ué Vai descer ou não? Vai descer ou não? Tem um vagabundinho Ali por cima Tem um vagabundinho Ali por cima Mas o spray Vem do topo do prédio Já consegue derrubar O Capitão Pote Por aqui Ajuda o Capitão Pote Vai Biel bala tensa Deixou o companheiro Para trás Deixou o companheiro Para a morte Não Biel bala tensa Desvia Biel bala tensa Vai tomando do gato Por aqui Tem dificuldade De rotação Biel bala tensa Já perdeu todos os coletes Está sendo marcado De cima do prédio Respira Biel bala tensa Respira Biel bala tensa O Victor Malta Foi quem executou O Capitão E aí faz o flanco E consegue tirar também Do jogo Biel bala tensa Falou Biel bala tensa O Capitão Pote Tem Gulag Vamos acompanhar aqui O Gulag Do Capitão Pote Capitão Popote Por aqui Já tem spray pela esquerda Pela direita O Gulag Mais exótico Do Brasil Aí é rasgado No aberto Morreu pro gol sapão Olha o nome exótico Olha o nome exótico Quem não tiver marcado O nome exótico Pode marcar aí O gol sapão E o Biel bala tensa Agora no Gulag É o grão Acabou o tempo do Gulag Acabou o tempo do Gulag Isso fez com que o Biel bala tensa Voltasse pro jogo E temos mais uma chance Vocês que cantaram Antes da hora Boquinha De Gulag Vocês que cantaram Antes da hora Narrador de cemitério Comentarista de funeral Você está completamente Equivocado Biel bala tensa Na sua tela E eu ainda acredito Eu acredito É um jogador que mostrou Mecânica avançada É um jogador que mostrou Game sense Que mostrou tomada de decisão Que mostrou mentalidade fria Que mostrou frieza Que mostrou Realmente preparação Treino De um profissional Vocês Estão deixando Biel bala tensa No escanteio Mas na verdade Biel bala tensa É um protagonista É isso Todas as características As peculiaridades De Biel bala tensa Trazidos pra vocês Pelo grande órgão Grande órgão Óleo de águias É falar óleo de lágrimas Óleo de lágrimas Porque o que? Você olha uma tela dessa Dá um pouco de tristeza Dá um pouco de dor de barriga Mas tá tudo bem E ele vai deslizando Aqui a bunda no asfalto Direita Esquerda Escorrega Passa o Oxiurus Na rua Passa Ó Marca por aqui Tá desconfiado de alguma coisa É o Biel bala tensa Aí marcou a loja Já tem dinheiro suficiente Pra trazer o Capitão Popote Capitão Popote Capitão Popote Voltando pro jogo Acompanhe Por aqui Vai pegar a moto Não vai Vai pegar a moto Não vai Passou direto Pelo veículo Aí é bom que você não Não se espota no mapa Ele vai em direção A caixa Puxa O seu loadout São 3 4 caixas Por aqui Tá completamente no meio De 4 O squad Tá cercado O Biel bala tensa E até o momento Só deu bala em um C4 Zero kills do jogo Vai arrastando O seu cozinho Nos ladrilhos Tenta Identificar por aqui A presença de meliantes As suas anteninhas de vinil Não apitam Não vê ninguém Provavelmente puxou o Ghost Que tá ainda com a MP5 do chão E vai trazer o Popote de volta Viu? 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 Agora é o spray Agora é a bala tensa Agora é a bala tensa Tá tenso de acertar Foi o erro 404 Derrubou O erro 404 E o Evox Vem vingar o seu parceiro Se você tem aí Monalisa Tiro Monalisa Que você faz ali A imagem Em volta do adversário Pode marcar Tô marcando vesgoa aqui Ah, essa arma aqui Essa arma aqui É a arma da Relokit Esses negócios aí Essas camuflagens É a arma da Relokit Marquei também Marquei completamente Morreu pro gás Marquei também Que tem morrer pro gás Que o Capitão Pot Morreu pro gás E estamos na tela de Erro 404 E Evox Seria Senhoras e senhores O Duo No topo do meta Não mais Não mais Erro 404 É quem faz a transição E pega o telhado Tem o quartinho aqui Não tem ninguém escondido Na cama Não tem ninguém Dando cagão no banheiro Simplesmente vão subir Da escadinha Pegar o telhado A vantagem de posicionamento Está lá O erro 404 O erro 404 é um Zé escadinha Ah Você está de sacanagem Comigo que você vai meter essa Ô 404 Você está de sacanagem Que você vai meter essa Grande órgão O erro 404 É um cagão O erro 404 É um covarde Claramente A pessoa que fica Abaixada na moitinha Simplesmente consegue matar Somente dessa forma É a pessoa que fica Escondida na casinha No prédinho É um belo De um covarde É um jogador exótico É um jogador que é Viciado Em dropshot Que só anda se arrastando O famoso Modo crocodilo O famoso Modo lagartixa Tem embeleante No outro prédio Já viu por ali Toma no cucuruto Já teve a sua cabecinha A sua carinha Harmonizada Tratada com o Monange Arrebentada por ali Um belo tiro Mas tomou Na jaca O erro 404 O Evox na sua tela A gente passa aqui Pela esquerda Observa A safe zone Está bem na sua frente No topo do prédio Já sabem que tem Fechou bem para eles Para eles Quando eu digo É a galera do prédio Errando aquela centex Se você tiver aí No seu bingo Errou feio A granada pode marcar Porque errou Inclusive duas E o Evox Só espera por aqui O erro 404 Tomando bala Aqui em cima Também tem Não estavam contando Com esse meliante Aí sim No meio da rua Vai Evox Consegue derrubar Era o Chicão Tem mais um vagabundo Que vem por aqui Um dozeiro safado Um dozeiro fedido Leva o Evox Para o chão E por enquanto Só temos o erro 404 Derrubado também Vem o Zicão Vem o Zicão Não o Chicão Por aqui O Zicão O que vocês estão chamando De Zicão aí? O que vocês estão chamando De Zicão? Não é possível Que vocês estejam Metendo essa também Seis squads Erro 404 Agora aquela safe Que começa a se mover Vai todo mundo Ter que rotacionar Vai erro 404 Estamos contigo Erro 404 Estamos contigo E a sua gloriosa Bullfrog Entra, tomou da mina O Zé Quartinho Safado Era o Zito Aí eu vou colocar Estrategista Porque a estratégia Mesmo que seja Camperar Fedidamente no cantinho Funcionou Era uma Rosiloura Tem o Zito e o Madrugão Seria o do Zito e o Madrugão Vencedor dessa queda Seria o do Zito e o Madrugão Vencedor dessa queda Tá com a Cicó Vizinha Faça colete por aqui O Zito Na sua tela Eu acredito Cinco squads Viu o Meliante na frente Vai pegar o Rapel Aí não Aí se expôs demais Zito Aí se expôs demais Zito Aí foi apenas Entregar o Lute Lencinho Arrasgado E eliminado Deixou o Madrugão Na mão Deixou o Madrugão Sozinho no jogo O Zito acaba Fazendo uma grande Cagada Entregou Entregou mais rápido Que o Sedex 10 Madrugão É um Zé Dozeiro Na sua tela Não quer abrir Pra não tomar bala Por aqui A safe Vem empurrando A galera Em direção ao Madrugão Que passa As suas placas De boleto Tem a Galo 12 Na sua mão Tá num posicionamento Bem legal o Madrugão Quatro jogadores Ainda restam Vai Madrugão Eu acredito Vai Madrugão Eu acredito Eterniza Madrugão Escreve o seu nome Na história Do espectador De aleatórios Não Era o Chicão Me dá imagens Activismo Me dá imagens Activismo Dois squads Activismo Me dá imagens Chicão na sua tela Contra dois Chicão na sua tela Contra dois Seria Chicão Vencedor dessa queda Seria Chicão Vencedor dessa queda Puxa o radarzinho Não vê ninguém Puxa o radarzinho E não vê ninguém Aí ele contra dois Eu acredito É brabo O Chicão já eliminou Todo mundo Tá com cinco abates Por aqui Pega a sua Caixa de coletes E o círculo Vem diminuindo Claramente os meliantes Estão em cima do prédio O círculo Vem sufocando O círculo Vem asfixiando Tem um vagabundo Por ali Já identificou o Chicão Rasga o primeiro Rasgado de volta Os vencedores São o ZMB e Zepo Vitória Já tava bom Diz que ia mudar Pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias No twitch.tv Barra joga como ogro Às nove da manhã Conteiro exclusivo No instagram No tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Música 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 Música